Olha aqui, algumas relações que a gente usa na trigonométrica que não pode esquecer, são elas, certo? Relações fundamentais. Olha aqui, seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado, do mesmo ângulo, ser igual à unidade. Isso é verdade para qualquer arco pertencente aos reais, qualquer arco pertencente aos reais. Tangente de x é seno de x sobre quem? Cosseno de x. Por que tem que ser isso aqui, parceiro? Porque às vezes eu não entendo. Isso são as condições de existência. Por quê? Nesse caso, lembra que é beleza. Nesse caso, tem que lembrar que o cosseno de x é denominador. Ele é diferente de quem? Se é denominador, é diferente de zero. Nós sabemos que o cosseno é zero. O cosseno, ele é zero nesse ponto e nesse ponto. Então, ele tem que ser diferente de kπ mais π sobre 2. Kπ mais π sobre 2, nesses dois pontos. Nós temos aqui cotangente. É o inverso da tangente, que é, se é seno sobre cosseno, passa a ser cosseno sobre seno. O mesmo problema. O seno de x, que é denominador, tem que ser diferente de zero. O seno, ele é zero nesses dois pontos aqui. Nesses dois pontos, ele é zero. Então, a expressão geral dos a, que termina, que a gente chama no ponto a, a linha, é da forma quem? kπ. Então, não pode ser esses valores. Então, implica que x tem que ser diferente de kπ. Secante é o inverso do cosseno. Secante é o inverso do cosseno. Então, onde o cosseno não pode ser zero. Secante é o inverso do cosseno. Só relembrando aquelas formulazinhas. Terceira letra, t, t de tangente. Terceira letra, c, c de cosseno. Terceira letra, s, s de seno. Não há perigo de você errar ou esquecer essas relações. Vamos ver agora, relações derivadas. Seno ao quadrado, essas quatro relações. Certo? Então, vamos ver essas quatro relações. Vamos trabalhar um pouquinho para a gente entender melhor a coisa. Não decorar. Nós sabemos que seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo nós sabemos que é igual a 1. Então, nós podemos, aqui, isso vai depender, está certo? Da sua vontade. Se você quiser calcular o cosseno ao quadrado de x, isso aqui é 1 menos quem? Seno ao quadrado de x. Só desloca para o outro lado. Mas se você quer calcular o seno ao quadrado de x, é só deslocar o cosseno ao quadrado de x para o outro lado. Então, essa é bem simples. Não tem segredo nenhum. Agora, essa é o pacífico, secante ao quadrado. Essa aqui, beleza. Beleza, beleza. E essa é secante ao quadrado? Como é que eu tenho, como é que chega a isso? Então, veja aqui comigo. A relação fundamental é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x ser igual a 1. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dividir, está certo? Por cosseno ao quadrado de x. Todo mundo, eu vou dividir por cosseno ao quadrado de x. cosseno ao quadrado de x. Aí, o que vai ter? Seno sobre cosseno da tangente ao quadrado de x mais cosseno sobre cosseno da 1. 1 sobre cosseno é secante, só que está ao quadrado. Então, é secante ao quadrado de x. Então, está aqui. Está aqui a relação. Com a relação secante ao quadrado de x é 1 mais tangente ao quadrado de x. 1 mais tangente ao quadrado de x. A outra relação, vamos com calma. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Isso aqui não é igual a 1. Então, eu vou dividir todo mundo. Dividir por cosseno. Agora, eu vou dividir por seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x. Para não alterar, seno ao quadrado de x. Aí, o que vai dar? Seno sobre seno dá 1. Mais cosseno sobre seno é cotangente, só que está ao quadrado de x. Então, a relação é 1 mais cotangente ao quadrado de x. São as relações derivadas daquelas relações fundamentais. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a unidade. Olha aqui como pode ajudar. Cossecante, cotangente. C e C. Secante. Lembre-se, secante, a tangente é seno. O que é seno sobre quem? Cosseno. Então, secante é tangente. Cossecante é cotangente. Pronto. Aí, uma demonstração bem simples das duas relações. Então, nós temos aqui, amigos, adição e subtração de arcos. Então, eu tenho soma e subtração de arcos. Dado dois arcos, A e B, vale para eles as seguintes identidades. Seno de A mais B, seno A cosseno B, seno B cosseno A. Seno de A menos B, seno A cosseno B, menos seno B cosseno A. C mais, conserva mais. C menos, conserva menos. O cosseno é o contrário. Se for mais, fica menos. O cosseno, o seno mais permanece mais, menos permanece menos. O cosseno, se for mais, fica menos. Se for menos, fica mais. A tangente, se for mais em cima, fica mais. Embaixo fica menos. E se for menos, em cima fica menos. Embaixo fica mais. Ora, uma pessoa, eu tenho muita dificuldade de entender isso. E às vezes, eu me atrapalho. Então, eu vou tentar criar uma regrazinha bem simples. Olha, você sena com A e cossa com B. Lembre, é o seno. Você sena com A e cossa com B. Depois, sena com B e cossa com A. Vou repetir. Ó, seno com A e cossa com B. Depois, sena com B e cossa com A. E se a coceira for grande, se for cosseno? Cossa com as duas. Cossa com A e cossa com B. Depois, sena com A e sena com B. Ó, cosseno de A mais B. A coceira, coça. Cossa com A, coça com B. Depois, sena com A e sena com B. E a tangente, você sai tangendo. Tangente com A e tangente com B. Depois, um menos o produto. Tangente de A e tangente de B. Então, crie regras para tangente. Seno A e cossa B. Depois, seno B e cossa A. E se a coceira for grande? Cossa com A, cossa com B. Depois, sena com A e sena com B. Pronto. Então, nós temos aqui alguns exemplos para deixar isso bem fixo na nossa mente. Seno de 75. Eu já não conheço o seno de 75. Eu crio dentro 75, eu gero uma soma, uma subtração. Eu posso escrever 45 mais 30. Pronto. Lembre, você está, tem seno. Então, você sena com uma e cossa com a outra. Então, eu tenho seno com, eu seno para 45 e cossa 30. Sinal, é o mesmo. Mais, então, eu seno 30 e cossa 40 e 5. Eu seno A, cossa o B, eu seno A, cossa o B, depois seno B, cossa o A. Valores são seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Mais, por que mais? O sinal que você está usando aqui é mais. Então, o seno permanece o mesmo sinal. 100 de 30 é meio. 100 de 30 é meio. Quem é cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. raiz de 6 porque repete a raiz e o índice, o mesmo índice, eu vejo 3, 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4. Então, a nossa resposta nos leva a raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. E agora, passivo? Cento de 15, como é que eu escrevo? Eu posso escrever 15 como 45 ângulos conhecidos, menos 30. Continuo, seno de quem? Seno de 15. Então, a regrazinha vai, seno a costa b, então, eu seno para 45 e costo 30. Menos, menos, aí eu seno 30, eu seno por 30 e costo 45. Seno a, ó, seno a costa b, depois, seno b, costo a, seno a, costo b, depois, seno b e costo a. Esses valores são seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Menos, porque menos pacífico. Vamos repetir. No seno, o sinal que tiver aqui, você repete. Então, menos. Aí, o que eu vou ter? Seno de 30, meio, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Aqui, eu fico com raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4. Como nós temos o mesmo denominador, então, vamos ter raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. lembre que se você, por acaso, encontrar um outro valor diferente, ah, professor, encontrei um outro valor diferente. Por quê? O valor diferente é como está a apresentação. Se você observar, olha aqui, deixa eu mostrar, porque é importante isso. eu posso ter raiz de 2 vezes raiz de 3 menos raiz de 2 sobre 4. Então, eu posso botar raiz de 2 em evidência. Aí, eu vou ficar com raiz de 3 menos 1 sobre 4. Não é valor diferente, né? Expressei mal. Não é valor diferente. É a apresentação pós essa mesma aqui pode estar representada de outra maneira. Vai depender a exigência do autor da questão. Agora, eu vou calcular cosseno de 75. Uma curiosidade, professor. Está certo? Eu não poderia simplificar por 2 dá 3, por 2 dá 1? Não. não pode, porque está dentro da raiz e é como se estivesse blindado. Pronto. Cosseno de 75. Agora, é a vez do cosseno. Então, eu posso escrever como sendo 45 mais 30. Continua 75. aí, como é que é a regrazinha? A regra da coceira. Aqui, a coceira é grande, professor. Então, você coça com as duas. Coça com 45 e você coça o 30. Só um detalhe. Cosseno, sinal contrário. Então, mais vai ficar menos. Se fosse menos, ficaria mais. Então, você vai ter seno de 45 vezes seno de 30. Substituindo os valores, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Menos seno de 45 raiz de 2 sobre 2 vezes seno de 30 que é 1.5 raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 menos raiz de 2 sobre 4. Mesmo denominador. Então, fica raiz de 6 raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Professor, cosseno de 15 tem de imediato não, mas eu posso escrever 15 como 45 menos 30. por hora nós estamos usando soma e subtração. Então, cosseno, então, se coça, é a lei da coceira, então, se coça o 45, você coça o 30. Se é menos, o cosseno é o contrário, então, fica mais. aí você sena o 45 sena para o 30. Então, vamos lá. Cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2. Mais, vou explicar de novo, pessoal, porque mais que a regra diz. A regra do cosseno é o contrário, sinal contrário. se é mais, você usa menos lá, e se for menos, se for mais, você usa menos, e se for menos, você usa mais. O seno usa o mesmo. Então, eu vou ter raiz de 2 sobre 2, seno de 30 é meio. Aqui nos leva raiz de 6 sobre 4, mais raiz de 2 sobre 4. nos leva a raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Agora, chegou a hora da tangente. Tangente de 45, de 75. Então, eu posso escrever 45 mais 30. aí a gente brinca, a gente sai tangente, tangente. Então, a tangente a gente sai tangente. A gente tange o 45, a gente tange o 30, cuidado, mais e mais. Agora, embaixo, é 1 menos o produto dos dois. se aqui for mais, em cima é mais menos. Então, eu vou ter tangente de 45 vezes tangente de 30. Então, os valores simplesmente é a substituição. Quem é tangente de 45? É 1. Tangente de 30 raiz de 3 sobre 3. 1 menos 1 raiz de 3 sobre 3. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, a nossa expressão vai ficar reduz ao mesmo denominador comum. 1. Ó, eu vou reduzir ao mesmo denominador comum. Então, vai ficar 3 mais raiz de 3 sobre 3. É o numerador. Denominador 3 menos raiz de 3 sobre 3. Aqui, nós vamos nos livrar desse 3. Então, o que é que vai ficar? 3 mais raiz de 3 3 menos raiz de 3. Ora, eu posso ter uma resposta uma resposta assim, sem problema nenhum, desde que o autor decida que essa seja a resposta. Parou aí. Mas, normalmente, nós temos que racionalizar. Quando você tiver uma raiz no denominador, então, o fator racionalizante, quando envolve raiz quadrada, são os mesmos elementos, só muda o sinal. Nós temos menos, então, vai multiplicar em cima e embaixo por mais. Em cima, ele é o quadrado, então, vai dar o quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais 3. Embaixo, é o quadrado primeiro, menos o quadrado do segundo. vamos ter 12 mais 6 raiz de 3 mais 6 raiz de 3 dividido por 9 menos 3. 9 menos 3, então, dividido por 6. Então, eu já ganho tempo separando. Então, a nossa resposta foi bem simples. 6, certo? Vamos ver aqui, 12 dividido por 6 dá 2 mais raiz de 3. Então, 2 mais raiz de 3. Então, esse aqui, se eu pudesse decorar logo tudo isso, não há, não vá se preocupar com isso. Isso é a tangente de 75 graus. e a tangente de 15 graus, parceiro? Como é que eu faço? Vamos montar. Eu posso dizer que a tangente seja 45 menos 30. Nós pegamos dois arcos, um arco e cinco. Aí, você sai tangente de todo mundo. Você tange 45, não é menos? Então, menos. você tange de 30. Você tange 45, tange de 30. 1, se é menos lá em cima, é mais, embaixo, o produto. Tangente de 45 vezes tangente de 30. Então, levando a nossa substituição, nós vamos. Tangente de 45 é raiz é 1. Tangente de 45 é 1. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. 1 mais tangente de 45 é 1. Raiz de 3 sobre 3. Reduzindo ao mesmo denominador como no numerador, que é 3. Então, fica 3 menos raiz de 3. embaixo fica 3 mais raiz de 3 sobre 3. Vamos nos livrar desse 3 no pituzinho. Aí, eu tenho 3 menos raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. Racionalizando, multiplicando em cima e embaixo pelo fator racionalizante. Então, eu tenho se aqui é mais, multiplica por menos. Se fosse menos, multiplicava por mais. Multiplica em cima e embaixo pelo fator racionalizante. Em cima, vai dar o quadrado. Então, o quadrado primeiro, 9, menos 6 raiz de 3, mais o quadrado segundo, que é 3. Dividido, quadrado primeiro, 3 ao quadrado, menos raiz de 3 ao quadrado. Isso nos leva, ó, vamos lá. Em cima, eu tenho um 12, ó, em cima eu tenho um 12, menos 6 raiz de 3. embaixo, 9 menos 3, então, dá 6. Já separo para facilitar a minha simplificação. Então, isso dá 2 menos raiz de 3. Dá 2 menos raiz de 3. Isso foi a tangente de 15 graus. Tangente de 15 graus. Racionalizando, certo? Então, eu tenho 2 menos raiz de 3. e 105 graus, professor. E agora, como é que eu vou fazer o seno de 105 graus? Só um exemplozinho diferente, só para a gente sentir. 105 graus, você pode escrever arcos conhecidos. Então, você pode escrever 60 mais 45. e 5. Então, arcos conhecidos. 60 mais 45. Então, agora, vamos começar. Lembre, o seno, você sena com A e coça com B. Seno, então, eu vou ter seno de 60, seno coça 45. Como é que é? O seno permanece o sinal. Permanece o sinal. Seno A coça B. Agora, seno B, seno de 45 vezes cosseno de 60. Seno A coça B, seno B coça A. seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 e cosseno de 60 é igual a 1. Aí, eu vou ter raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4. Isso é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Meus amigos, olha o que eu quero chamar atenção. Seno conserva o sinal. cosseno troca. Lembre-se, seno conserva o sinal. Cosseno contrário, então troca. Se for mais fica menos, se for menos fica mais. Aí, lembra a regra seno. Se eu seno com A, eu coço com B. Depois, eu seno com B e coço com A. E se for cosseno? A coceira é grande. Coça com A e coça com B. Depois, seno com A e seno com B. Espero que você tenha aprendido a regra. Nunca mais esquecer. Até a próxima. Tchau.